Uma operação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Militar de Minas Gerais e também policiais do Estado do Espírito Santo resultou na prisão de 16 pessoas. É a Operação Catarsis III, realizada em Governador Valadares e Aimorés, duas cidades aqui da região leste e também nas cidades capixabas de Baixo Guandu e Cariacica, além de Belo Horizonte. O foco foi combater o crime organizado cometido por grupos atuantes nas áreas urbana e rural de Aimorés e região, incluindo ramificações no Estado vizinho. Segundo as investigações, os grupos atuavam nos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, homicídios, lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, sendo 18 em Minas Gerais e 20 de prisão, 15 já cumpridos até o momento. Cerca de R$ 29 mil foram apreendidos, além de entorpecentes, quantidade de entorpecentes, e também vários outros objetos.